Vai, 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 vai! Evans! 1, 2, 3, touchdown! Tampa Bay, Bucaneers! Com a 26ª escolha do draft de 2024, o Tampa Bay seleciona Felipe Silva, quarterback of Michigan. Ganhamos do Eagles, ganhamos do Vikings e agora é Green Bay Packers no nosso caminho. Ó, vamos ter aí o jogo, tipo, né, pelo título da conferência, não preciso explicar o quão grande é esse jogo, né? E aí eu tô respondendo, cara, tô muito feliz, treinador, porque a gente vai poder jogar em casa, porque Green Bay tá passando até aqui com um recorde pior que o nosso. Então vambora, velho. Tem alguma coisa que você quer falar sobre esse jogo contra o Green Bay? Cara, não, não, treinador, tá tranquilo. Tudo que eu precisava saber sobre eles eu já sei. Vamos jogar, velho. Então esteja alerta, tá? Esteja alerta, esteja atento. Na real, eu acho que eu tinha que ter perguntado sobre o cara da defesa deles. Provavelmente eu poderia ganhar alguma coisa, né? Ou não. Apenas se mantenha focado e acredite em você mesmo. Se mantenha centrado no jogo. Mais três de aceleração pro jogo. Se aparece essa cutscene, você sabe quem vai aparecer depois, né? É ele. Mike Evans. Felipe, o desafio dessa semana é contra o Green Bay. Desafio duro. Cara, é playoffs de futebol americano. Playoffs da NFL. Não esperava nada menos que isso. Então, ó. Cuidado no Kenny Clark. Ele pode ser... Ele foi um pesadelo essa temporada inteira. Confie na nossa linha ofensiva. Confie em você mesmo. Confie em você mesmo, Mike. Bate no peito dele. Dá um soco no peito dele assim, ó. Pum. Confie em você mesmo, cara. Você é um homem ou um rato? Eu vou fazer a minha parte. Vou estar aberto e você vai me encontrar. É isso. Eu gosto dessa sua confiança. Eu gosto de saber que a gente tá pensando igual. Ganhamos mais 10 de passe em movimento. 14x7 do Houston pra cima do Jets. O Ravens venceu o Bengals. Então, teremos Ravens e Texas. E teremos Green Bay Packers contra Tampa Bay Bucaners. Final de conferência. Felipe Silva de um lado. Jordan Love do outro. Provavelmente dois times que vocês não esperavam ver chegando até aqui, né? Ah, cadê o Bills? Perdeu. Ah, cadê o 49ers? Perdeu pra esse Green Bay, inclusive. Cadê o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs? Também foi derrotado. Cadê o Tom Brady? Aposentado. Vambora, time. Final da conferência NFC contra o Green Bay Packers. Não podia ser um adversário melhor, né? Não podia ser um adversário melhor. Time fraco. Quer dizer, no papel, no papel. Assim como o nosso, né? Segunda pra seis, White. White. First down! First down! Segunda pra dez. Tem o Motion. Tem o Evans. Corta o Evans. First down! Nossa, eu corri muito risco de ser interceptado agora. White. Beleza, White. First down! Tampa! Passe desviado. A gente vai ter que se contentar com o field goal daqui. Se for, né? Campo aberto deve ser diferente. Campo fechado, os caras estavam chutando de 55 jardas. Daqui vai, não vai? Foi. Segunda pra sete. Evans. First down! Tampa! Terceira recepção no Evans, hein? Terceira pra três. Passa curtinho pra garantir. Recepção. First down! Terceira pra dez. Terceira pra três. Pelo meio. Linda recepção. Primeira descida! Tampa! Segunda pra seis. Passe no meio. Ficou fácil. Ficou fácil. Encontrou a rota White. Primeira descida. Terceira pro gol na linha de uma jarra. Lá vai o White. Touch down! Tampa! Vai o White! First down, não. Touchdown, Buccaneers. Pra... Não. Não é pra carimbar a vaga na final. Calma. Primeira pra dez. Nossa, que pressão. Que pressão. Goodwin! E é... Touchdown! Tampa bem, Buccaneers! Chris Godwin! Chris Godwin! Apareceu como a rota perfeita, sob pressão. Não deu. Não deu pro Green Bay marcar essa. Vai, Tampa! Terceira pra seis. Aqui eu acho que vai vir pressão, hein? E veio. E veio. E a jogada não era boa. Tive que esperar demais. Terceira pra 14. Ia ser uma big play. Virou uma terceira pra 14. Vamos lá. Ainda vai ter a chance de conectar. Passe em profundidade. Desviado! Quarta pra 14. Vamos de punch. Primeira pra dez. Passe rápido. Pelo meio. Recepção. Vamos trabalhar com passe rápido aqui, velho. Porque... Segunda pra uma jarda. White. Consegue a primeira descida, White. Primeira pra dez. Passe lateral. Goodwin. Beleza! Segunda pra um. Ele sai do campo. Meu Deus. Goodwin! Recepção do Chris Goodwin! Time out. Meu Deus! A bola chegou nele, velho. Mas ele não conseguiu segurar. Primeira pra dez. Passe lateral pro Goodwin. Recepção. Foi embora. First down. Tampa, Baby Bucaneers. White. White. First down. Tampa. Primeira pra dez. Passe lateral. Recepção. Vai embora. Vai embora. First down. Eu vou criar uma regra agora na minha carreira no Madden pra não ficar tão fácil os jogos. Pode ser uma regra que me prejudique, mas eu acho que vai valer. Qual vai ser a regra? Eu só posso escolher uma dessas três jogadas que aparecem como sugestões do coach. Eu não posso escolher uma jogada diferente dessas. Tá ligado? Essa vai ser a regra. porque não tem mais tipo o que mudar na dificuldade. E eu acho que tem algumas jogadinhas que são muito bugadas, velho. Então, isso vai fazer com que mesmo que uma jogada seja bugada, a gente não possa ficar escolhendo ela toda hora, né? Só quando ela aparecer entre essas três aqui, ó. Mesmo colocando aqui no Almeden, que é a dificuldade mais alta, o próximo passo vai ser esse. Terceira para o gol. Pode ser no Evans. É nele. Touchdown! Tampa, Baby Canis! Mike Evans! Vai, Tampa! Vamos, time! Terceira para 10. Goodwin, será que eu te encontro? Não deu. Terceira para 10. Ai, não deu tempo. Segunda para 3. Essa jogadinha eu acho bugada o passe no RB, ó. Toda hora ele aparece sozinho cruzando o campo assim, ó. Dito isso, first down, Tampa! Terceira para 11. Linha de 27. Daqui já vai um field goal e vai ficar em duas posses, né? Ah, e o cara ficou preso ali na linha ofensiva, nos recebedores. Deu ruim. Mas vai um field goal, a gente vai ficar com 29 a 20. E vamos estar carimbados para o Super Bowl. Eu acho. Acabou! O Tampa Bay Bucaneers é campeão da conferência NFC e está com a sua vaga carimbada para o Super Bowl. Quase que eu falei as finais, mas é o Super Bowl. Chegamos! No ano de calor, um caminho mais fácil do que a gente esperava, porque a gente pegou o Jordan Love, a gente pegou o JJ McCartney, a gente não pegou o Mahomes, a gente não pegou. Tudo bem que o Mahomes só dava para pegar na final mesmo, né? Mas a gente podia ter pego, por exemplo, um Cowboys, que foi difícil para caramba. A gente podia ter pego o 49ers, que foi difícil também. Tivemos um caminho mais tranquilo e assim nós chegamos para jogar o grande Super Bowl. Em entrevista pós-jogo, vamos comparecer aqui na sala de perguntas e respostas. Felipe, você chegou ao Super Bowl. Como que isso soa para você? Estou muito orgulhoso do time. Eu estou totalmente orgulhoso do que esse time construiu. A gente conseguiu chegar até aqui graças ao esforço de cada um, velho. E como você acha que você jogou nessa última partida? Cara, acho que foi um jogo duro. Acho que ninguém vai nos parar. Não, foi um jogo duro. A defesa deles esteve bem, fizeram muita pressão. está aí destacando o Jacobs também como um grande jogador. Tenho certeza que eles terão um futuro brilhante pela frente. Falta um jogo, Felipe. O que você espera de você mesmo? Cara, eu espero fazer a minha parte. Eu espero fazer a minha parte. Como um líder do nosso ataque, eu preciso ajudar a elevar o nível do nosso time. então não é apenas sobre mim, é sobre vencer como um time. Perfeito, perfeito, obrigado. Vai, Bucks! Mais mil XP. Senhoras e senhores, Tampa Bay Bucaneers e Baltimore Ravens no Super Bowl, velho. Lá vem ele de novo, ele gosta de conversar, Mike Evans, a minha dupla. Conseguimos, Felipe, estamos no Super Bowl. Sim, cara, eu mal posso acreditar, velho, é um momento que eu sonhei muito desde que eu era criança. Todos nós conseguimos, mas não só nós conseguimos como o Baltimore, também foi o que ele falou, velho. E aí, olhando para o jogo, o que a gente vai tentar, velho? Marcar pontos ou anotar touchdowns? Marcar pontos, velho. Marcar pontos. Não vamos só atrás do touchdown, não, a gente vai atrás de field goal, a gente quer qualquer ponto, safety, qualquer coisa que possa render ponto, velho. Nós conseguimos algumas big plays nessa temporada, sim, obrigado, mano, você foi o cara impressionante para mim, agora vamos lá e vamos trazer esse Vince Lombardi. Você ganhou o prêmio de jogador ofensivo calouro da temporada. Aplausos. Olha aí, ó. valeu, 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 velho. Obrigado, obrigado pelas palavras de carinho. Super Bowl mensage. Agora vamos falar com Tyreek Hill. Valeu, Tyreek Hill. Valeu, 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 Tyreek Hill. Olha aí, cara, a gente vai falar com o treinador, velho, é reuniãozinha mesmo, o cara vai palestrar, velho, precisamos terminar como a gente começou, né? Felipe, você tem sido a alma e o coração desse time nessa temporada. Você tá pronto pra dar tudo em campo? Pô, seja profissional, não. Fire up. Fica de pé, velho. Nós vamos ganhar. Eu, mano, mano, é isso. Eu nem sei o que eu respondi, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, velho. Eu acho que a outra resposta era muito tranquila. A gente quer falar mais, mais agressivo, com mais tesão, com vibração, com calor no coração, velho. Bora, treinador. Ó, quero lembrar vocês de jogarem uns pelos outros, dedicação em campo, né? Cara, ó, vamos escrever esse último capítulo com a vitória. Ganhamos mais três de passe médio. Vambora. Prêmios anuais. Eu estava esperando por isso aqui, velho. MVP, Lamar Jackson. Em segundo, ficou o Mahomes. em terceiro, o Dak Prescott. A gente ficou na oitava posição. Treinador da temporada, Zach Taylor, do Cincinnati Bengals. Prêmios na NFC. Jogador ofensivo da temporada, Mike Evans. Só podia ser ele. Jogador defensivo da temporada, foi o Aidan Hutchinson, do Lions. Calouro ofensivo da temporada, Felipe Silva. Calouro defensivo da temporada, Dallas Turner, do Vikings. Melhor quarterback, Dak Prescott. Melhor running back, só com o Second Barclay. Melhor wide receiver, Mike Evans. Melhor jogador da linha ofensiva, Zach Martin. Melhor DL, foi o Aidan Hutchinson. Melhor linebacker, foi o Andrew Van Dinkiel. Melhor defensive back, Josh Metellus. Melhor kicker, Graham Gano, do Giants. Jogador ofensivo da temporada na AFC, Lamar Jackson. Jogador defensivo, Max Crosby. Calouro ofensivo, Ian Coleman, do Bills. Calouro defensivo, Chris Jenkins, do Bengals. Melhor QB, Lamar Jackson. Melhor running back, Joey Mixon. Melhor wide receiver, Hesh Rice, do Kansas City Chiefs. Melhor jogador da linha ofensiva, Jake Manson. Melhor jogador da linha defensiva, Max Crosby. Melhor linebacker. Foi o Matthew Judon, do Patriots. Melhor defensive back. A Sancti Samuel Jr., do Chargers. Melhor kicker, Greg Zullen. Melhor... É isso. Passei todos os prêmios. Chegou a hora do último jogo da temporada. Super Bowl. Na nossa temporada de Calouro. A lá Magic Johnson na NBA. Lamar Jackson de um lado, Felipe Silva do outro. Enfrentamos Jalen Hurts, JJ McCarty, enfrentamos Jordan Love e agora a gente enfrenta ele. Lá Mar Jackson. Olha a atmosfera, olha a atmosfera. Sejam bem-vindos! É uma batalha para o crescente no midfield entre os Baltimore Ravens e os Buccaneers Tampa Bay. Seja com o ex-presidente do NFL, o Mr. Brock Hewitt, eu sou Kate Scott. E Brock, você pode se quiser, porque eu sei que você tinha bastante o grande armamento em seus dias com os Huskies e o... Vambora, vambora. A apresentação é mais completa quando você joga como franchise, né? Você pode assistir o kick-off, pode assistir tudo. Vambora, time! Opa, aí vai ter... Mas eu posso mudar aqui, claro, no Audi Bowl, né? Vai ter uma opção boa ali no Evans, viu? Vai ter! Vai ter! Mike Evans! Vai, Buccaneers! Por essa a defesa do Ravens não estava esperando. Por essa eles não estavam esperando. Primeira pro gol na linha de oito. Fumble! É nossa ainda. Ufa! Nossa, mas a gente foi pra linha de vinte e quatro jardas. Terceira pro gol. Tem motion também, né? Tem o Goodwin. Tem o Evans fazendo um leve corte ali na diagonal, lá na endzone. Mas o safety vai estar marcando. Passe mais curto aqui. Goodwin! Touchdown! Tampa! Chris! Goodwin! Impressionante! O Mike Evans atraiu a atenção. Ele conseguiu fazer a recepção com espaço, com campo. O Ravens marcou errado. Tava esperando por outra jogada. Touchdown! Vamos pro empate no drive seguinte ao do Ravens. O ataque deles é poderoso, hein? Tem o Goodwin na direita, tem o Evans na esquerda. E... Caramba! Ainda bem que eu tive tempo pra fazer esse passe, cara. Porque o Evans tava marcado, o Goodwin tava marcado. Ainda bem que eu tive tempo pra esperar o RB passar no meio. Primeira pra 10. Que vai ser corrida pro White. Bola com ele. Valeu, valeu White. Terceira pra uma jardra. só um passe curtinho aqui, velho. Segura! First down, Tampa! Vamos! Me ajuda aí, me ajuda aí. Meu Deus! Vai eu mesmo! Vai eu mesmo! Segura! First down, Tampa, Baby Bucaneers! Terceira pra quatro jardas. Evans, no meio. Bola nele! First down, Tampa! É o Evans, é o Evans indo lá pra endzone, tem o White saindo aqui pra esquerda, o Goodwin parando ali no meio do campo, no RB o Goodwin. É tua, Goodwin! First down! Esse zig do Evans é poderoso, me protege, White. Me protege. Evans, touch down! Touch down! Touch down, Bucaneers! Bucaneers! Mike Evans! O zig dele é poderoso, ó, ele, pum! É Vapt e Bupt! Pra lá? Não, é pra cá. É pra cá, tinha três, velho, tinha três pra tentar acompanhar ele. White achou a rota, fez o Duke move! First down, White! Terceira pra duas jardas. Passe rápido no Evans. Tem capacete com capacete e a primeira descida. Tem cuidado pra não ser interceptado agora pelo safety ali, velho, nesse passe no Evans. Evans. First down, Tampa Bay, Bucaneers! Focou aqui o nosso X-Factor que tira a pressão do recebedor quando tá piscando o botão de recepção dele, né? Lá ele. Humildemente. Passe rápido pelo meio, White! Segunda pra três. Vambora. Segunda pra três. Passe rápido pelo meio, recepção, primeira descida. Primeira pro gol, time out! Será, Goodwin? Será, Goodwin? Será, Evans? meu Deus, o cara desviou. Nossa, valeu, o cara jogou bem, o cara jogou bem. Aí aqui eu falei, caramba, dá pra passar essa bola. Se bem que o Evans parou, né, velho? Não, mas esse cara ia conseguir cobrir o Evans aqui. Ó, ele levantou o bracinho, eu falei, cara, eu acho que essa bola passa por cima. Nossa, que defesa, velho. Segunda pro gol na linha de oito. Palmer, Goodwin, o Evans tá lá no B. Não, não, troquei os botão. Troquei os botão, velho. Meu Deus, eu queria fazer o passe no cara que tava na minha frente mais pertinho aqui, velho. Não acredito nisso. Flashback, cadê o flashback pra eu voltar aqui, mano? Beleza, Goodwin, bloqueio na frente dele. Primeira descida. Vai ter o Otton ali passando na primeira descida, o Keith. Vambora, vambora. Passe curto, vai, vai pra frente, vai pra frente. First down, Tampa. Segunda pra três. Linda. First down, Tampa. Era o Evans voltando, né, mano? O Evans tava olhando na minha cara, velho. Olho no olho, tem replay dessa jogada? Olha o Evans, cara, pedindo por favor essa bola, velho. E eu passei no cara que tava mais pra frente. Primeira pro gol na linha de três jardas. Touchdown do Y, touchdown do Y. Você viu o primeiro aqui, ó. Touchdown! Tampa, vem, Vulcanis! Vai, Kift! Ele consegue fazer a recepção e se jogar dentro da endzone. Terceira pra seis jardas. Nossa, a defesa dele está postada de um jeito estranho, velho. Ele vai jogar essa uma. Ai, 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 ai. Ninguém apareceu no meu campo de visão. Vamos de punch. O Ravens vai ter a chance de empatar o jogo, cara. Evans, se pá que esse passe é em você, velho. Se pá! Você é o Y. Você é o Y. Cadê você? Lá. Não! Interceptado. Foi muito baixo, o passe foi muito baixo, velho. Caramba, não podia ter sido interceptado. Bora, White. Beleza, segunda pra duas. Caramba, mano. Bora, Goodwin. No ar. First down. Beleza, vamos time. Caraca, eu não acredito, mano. Porque as interceptações no Madden, velho, é assim, velho. Você erra pra você aprender, pra você saber o que você não consegue fazer no jogo. E foi questão de altura de passe, velho. Eu fiz o passe achando que ela ia alto, velho. Eu vi o cara na frente, só que eu achei que a bola ia alta. Segunda pra duas. Meu Deus, quase que o safety intercepta. Se o cara que estiver lá atrás vir pra frente, o passe é em você. Não veio, não veio pra frente, passe no meio, conexão com o Goodwin. First down, Tampa Bay. Segunda pra oito. Ali, ali. Touchdown! Tampa Bay, Bucaneers! Mike Evans! Deixa um minuto e 14 no relógio, vai ficar nas mãos de Lamar Jackson. Mike Evans pra hands-on. Tá tudo na mão do Mahomes. Do Mahomes, não. Está tudo nas mãos do Lamar Jackson. ele tem fama de pipoqueiro. Todo mundo sabe. Já foi MVP de temporada regular? Já. Mas ele tem uma faminha de pipoqueiro. A gente vai deixar a diferença em quatro pontos. Um field goal. Eu quero jogada normal aqui, velho. Eu não quero acelerar, não. Meu Deus, um field goal não resolve. Próxima jogada. falta. 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 E vai indo. E vai indo. E vai indo. Terceira pra três. Primeira pra dez. Timeout. Terceira pra três. Primeira pra dez. Dezoito segundos. touchdown. Touchdown. Pô, que brincadeirinha de mau gosto, velho. Os caras fizeram um touchdown muito rápido, velho. falta. 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 Ei. Interferência. 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 Meu Deus. Meu Deus. Interferência da defesa. Chuta o field goal. Ué. Errou o field goal, velho. Não, mas não tem como errar o field goal de duas jardas, cara. Porque quando é falta e o tempo tá zerado, você tem mais uma chance. Tipo, com o tempo zerado de fazer uma jogada, velho. Cara, era pra ter aqui, ó. Um field goal tentado, velho. Tem essa regra, velho. Tem essa regra. Quando você sofre falta com o relógio zerado, você tem a chance de chutar, não tem? Alô, Anthony Kurt. Olha ali, cara. Primeira pro gol na linha de duas jardas. Roubaram nós, velho.